Aí, pra você na tela da Band, Márcia, em destaque, Márcia Procópio, atleta da cidade de Arassatuba, ela que agora vai passando ali pelos cuidados da sua equipe técnica. Bastante rodada, já tem 30 lutas no seu cartel e um cartel de respeito. 24 vitórias e apenas 6 derrotas, Ivan Bruno. Como você bem disse, ela que é da cidade de Arassatuba, interior de São Paulo. Agora a entrada da adversária de Márcia Procópio. Aí pra você, Camila Marques, da cidade de Jacobina, na Bahia. Bahia toda ligada nesse momento na tela da Band, acompanhando uma atleta da Casa Romã. São 26 lutas no seu cartel, 24 vitórias e apenas 2 derrotas. Ela que é da equipe FTT Família, Tiger Team e da China FTT. Ela que é da cidade de Jacobina, na Bahia, Ivan Bruno. Márcia Procópio, 24 vitórias e 6 derrotas. Ela que tem 30 anos, 60 quilos e 900 gramas, 1,65m de altura, 1,70m de envergadura. Camila Marques, 24 vitórias e 2 derrotas. 24 anos de idade, 60 quilos e 900 gramas, 1,64m de altura, 1,69m de envergadura. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate de kickboxing, até 61,200 gramas. Serão 3 rounds de 3 minutos. Vamos lá, no córner azul com ela. 30 anos de idade, 1,65m de altura. Bateu, 60 quilos e 900 gramas, com 24 vitórias e 6 derrotas. Da equipe Inside MMA, da cidade de Arasatuba, Márcia Procópio. E a sua adversária no córner vermelho. 24 anos de idade, 1,64m de altura. Bateu, 60 quilos e 900 gramas, com 24 vitórias e 2 derrotas. Da equipe FTT, Família Tiger Team e China FTT. Da cidade de Jacobina, na Bahia, Camila Marques. Combate arbitrado pelo senhor Rogério Milani. Vamos ouvir, Rogério Milani. Uniforme preto e dourado, marrom e dourado. Preto, marrom e dourado, luvas azuis para Márcia Procópio. Uniforme preto e branco com as luvas vermelhas para sua oponente, Camila Marques. Luta na categoria dos 61 quilos e 200 gramas. Início de confronto para você na tela da Band. Já começa com a Márcia tentando partir para cima. As duas foram para o clinch. Buscava ali até a joelhada, Camila no clinch. Solta bem ali à esquerda a Camila. As duas trabalhando forte, movimentação e muita intensidade. De novo tenta ali o cruzado, outra vez a joelhada no clinch. Colocada pela Márcia. Só 20 segundos e elas já estão tentando decidir, mano. Exatamente. Só 20 segundos e elas já tentaram partir com tudo para cima. Olha como... Solta o cruzado de direito espetacular! Olha o que a gente falava dessa luvinha de 4 onças do MMA. Pegou na ponta do queixo, dobrou o joelho. Está no piloto automático agora, mas... Aparentemente conseguiu assimilar bem, encaixar bem o golpe. A Márcia Procopio está no combate. Tenta partir, tenta avançar a Márcia, mas tomou um cruzado. Desequilibrou, só desequilibrou. Tomou um cruzado duríssimo de direita, Márcia. Vantagem nesse momento que já foi aberta a contagem, então é 10 a 8. Aí o córner azul, córner do time da Márcia Procopio. Vamos ouvir, vamos ouvir um pouquinho. Aí você acompanhando algumas das orientações ali do time do córner azul. Berinja, que início de luta, Berinja. Impressionante, eu estou aqui de boca aberta como a Márcia Procopio conseguiu voltar daquele knockdown. Eu achei, eu tinha até virado o rosto já esperando o fim do combate, achei que ia acabar. E a Márcia Guerreira, caiu, levantou, outra vez sente a esquerda. Golpes duros ali na trocação, boxe da Camila muito afiada, hein, Romano? É, a Márcia Procopio já está com sangramento no nariz. E a Camila muito agressiva, indo para cima, quer definir. Ela quer definir, Vambruno. E a Márcia tenta contra-golpear. Camila vai para cima, a Márcia tenta contra-golpear. Outra vez a esquerda da Camila entrando. Mais uma vez as duas ali, ajoelhada no clinch. Arbitragem paralisa. 35 segundos, a esquerda de novo. A esquerda de novo, agora o cruzado de esquerda. Camila com boxe afiadíssimo, hein? É, mas eu acho que está bem tonta a Márcia Procopio. Totalmente, está sem bússola, Ivan. Sobrevivendo em pé, sobrevivendo em pé nesse momento. A lutadora Márcia Procopio vai para cima. A Camila Marques vai arrebentando com a luta. Vai mandando bem demais. É, quando você bloqueia a perna, você pode bloquear para tentar a rasteira. Não para tentar. E o golpe tem que ser rápido também. Final do primeiro round, Romain. Podemos definir assim. Camila partindo para cima agressivamente. A Márcia Guerreira conseguindo sobreviver no duelo. Exatamente, Ivan Bruno. Você viu ali agora o momento que a Camila Marques consegue se nocautar. Para cima da Márcia Procopio. Também estou com o Beríndia. Estou até agora em choque que ela conseguiu voltar para o combate. Na verdade, ela sobreviveu. Principalmente na reta final desse primeiro round. Estava bem zonza. Estava vendo tudo dobrado. Mas conseguiu suportar o castigo e ir para o intervalo. Na minha pontuação, 10x8 a favor da Camila Marques por conta do knockdown. Um primeiro round de arrepiar. Elas saíram no braço logo no comecinho da luta. A Camila com certeza já vai para cima de novo. Dando minha pontuação aqui rapidamente. 10x8 para a Camila Marques. E olha, Ivan, ainda bem que eu disputo no masculino. E não pode misturar com a mulherada. Porque essas mãos aí, elas batem duro. Viu, Ivan? Chute alto bem colocado agora. Pela Marcia, eu concordo. Concordo com o Beríndia, hein? Poder de punch dessas meninas. A potência nos golpes colocados é algo invejável. Algo invejável. Soltam ambas os chutes baixos na parte externa ali da perna. Primeiro a Camila, depois a Marcia. Busca aproximação ali a Camila com chute frontal. E a Marcia Procópio voltou, mas voltou na raça. Voltou no coração porque é muito guerreira. Mas claramente já não está 100% do seu... Não está no 100% do seu condicionamento físico. Você vê que ela está meio trôpega. Está indo no coração. Está com o coração na ponta da lua, Ivan. Ela vai realmente resistindo bravamente. Bravamente a Marcia. E a Camila me parece que deu uma breve reduzida no ritmo. Não sei se até para... Olha o chute rodado se pega. Até para conseguir dominar melhor a luta e não correr o risco de ficar sem gás no terceiro round. Camila agora sabe que tem um 10x8 na frente. Então ela pode ser inteligente. Estudando muito bem a maneira de como derrotar a lutadora. Olha a direita duríssima. A maneira de como derrotar a Marcia e a Camila. Por enquanto as lutas muito contundentes. E esse duelo em particular na mão da Camila Marques. Que tenta agora o chute saltado. Passou no vazio. Responde ali a Marcia com chute frontal. Olha a esquerda. Que combinação. Esquerda e direita potentes de Camila. Trabalha o chute baixo na sequência. A Marcia Procopi precisa urgentemente deixar essa guarda esquerda dela levantada o tempo inteiro. Porque a Camila está aproveitando pelos flancos da Marcia ali. Está conectando esse cruzadinho de direita direto. Já caiu uma vez a Marcia. Olha essa esquerda. O Berin já viu bem. Porque ela sempre deixa um lado ali com a guarda baixa. E isso pode ser o grande problema para ela. Olha aí de novo. Olha só. Que combinação. Cruzados de direita e depois a esquerda. Outra vez a esquerda. Mas é uma máquina de golpear a Camila Marques. É uma máquina. Está aventando para ela. Para a Marcia Procopi. Está aventando. Como diz o Romain. A Marcia está sem bússola. É isso Romain. Como é que é? Está sem bússola. Tem que dar o GPS para ela. Porque está difícil. Viu Berin já. 10 segundos sinais. 10 segundos sinais. Outra vez. Trabalhando ali a esquerda Camila. Busca aproximação. Mais uma esquerda contundente. Apenas o desequilíbrio. O desequilíbrio não conta como knockdown. Final do segundo round. Mais uma vez. Mais uma vez. Com amplo domínio da lutadora baiana Camila Marques. A baiana é arretada Romain. E põe arretada nisso. A Camila Marques muito agressiva. Voltou mais uma vez. Dominando as ações. Encurralando. A Marcia Procopi. Que também está de parabéns. Muito guerreira. Não se entrega. Voltou na raça para esse segundo round. Sobreviveu mais uma vez. Não se entregou. Está vendendo o cara a sua derrota. Então se a Marcia Procopi quiser sair com a vitória. Hoje. Nesse terceiro round. Ela só tem uma chance. Que é nocautear a sua adversária. Ivan. Mais um 10 para a Camila. Mas nesse round. Perdeu apenas por um ponto a Marcia. Então 10 a 9 para a Camila. Que está se divertindo. A Vera em cima do ringue. Cada golpe. Cada combinação. Ela dá aquele sorrisinho. E está se divertindo demais. Está conduzindo muito bem a luta. Que infelizmente não está dando para a Marcia. Vai ter que dar o máximo dela agora. Nesse round. Ela que já perdeu dois rounds. Vai ter que dar o máximo agora. Vai ter que cair para a trocação Frank. Tentar o nocaute. Tarefa muito difícil. Já que a Camila está sempre um passo à frente. Esquerda e direita. E depois ajoelhada no clinch. Bem colocados pela Camila. Tenta aproximar ali a Marcia. Guerreira Marcia. E vai resistindo bravamente. Mas a Camila. É uma máquina. É uma máquina de golpear. É impressionante. A precisão e o poder agressivo que tem essa lutadora baiana. E ela tem um repertório muito bom com as mãos. Ela varia bem. Jeb direto. Cruzado. Upper. Tem mãos muito habilidosas da Camila. Agora foi bem. É a Marcia pela primeira vez. Trabalhou ali o chute alto. Soltou a direita. E não pode bloquear no momento ali do golpe. Por isso. Arbitragem chama atenção. Se irrita ali a Marcia. Será que a Marcia vai tentar buscar uma virada? Camila segue nos golpes. São retos. Golpes curtos. Golpes pelos lados. É impressionante. Mas a Marcia resistindo bravamente. Resistindo bravamente. Tenta o chute frontal. Sai do raio de ação a Camila. Camila busca o chute alto. Passa no vazio. Solta bem à direita. Veja que a Marcia tenta até golpear. Mas o poder de punch dela. O peso dos golpes já não é o mesmo. Nosso superman. Punch agora. Soco saltado. Foi muito bom da Camila. 1 minuto e 5, Romar. É. A Camila abriu a caixa de ferramentas. Está mostrando todo o seu repertório. Está com a luta na mão. Deu uma cansadinha agora. Natural, né? Ela que imprimiu um ritmo muito forte. Nos outros dois rounds. Sabe que está com a luta na mão. Está fazendo agora um round um pouquinho. Mais comedido. Até para não se arriscar. A gente sabe que com essa luvinha tudo pode acontecer. E em contrapartida a Marcia Procopio está de parabéns. Muito guerreira. Tem aquele coração de samurai. Não se entrega. Está com o rosto bem machucado. Mas parece que vai chegar até o final da luta. Olha o chute alto da Camila. Todos os golpes que a Camila quer conectar vão entrando. Vão entrando com muita facilidade até. E a impressão que dá é que se ela apertar um pouquinho o passo, ela consegue nocaute para cima da Marcia. Sem dúvida. 15 segundos. Camila Marques dominando amplamente os três rounds. Um verdadeiro show da baiana, Camila Marques. Uma atuação exemplar. Uma atuação espetacular. Olha o soco giratório. E tudo, tudo, tudo vai entrando. Todos os golpes conectados. Legal o gesto das duas lutadoras. Ao final de mais um duelo. Ao final da terceira luta desta noite. Terceira luta deste SF Tech Stream na tela da Band. Uma atuação digna de aplausos de Camila Marques. É, Camila Marques teve uma atuação de gala. Venceu e convenceu. Foi superior nos três rounds. No primeiro, então, com direito a knockdown. Abrindo um 10 a 8. E a Marcia Procopio está de parabéns. Porque não se entregou. Muito guerreira. Foi até o final. Vendeu cara a sua derrota. Mas na soma das minhas papeletas, 30 a 26 a favor da Camila Marques. E para você, Anderson Berinja. 30 a 26 também para a Camila Marques. Baiana arretada, como disse você. De mãos pesadas. Deu show. Se divertiu em cima do queijo. E, na minha visão também, conquistou mais uma vitória no seu cartel. Que agora, muito provavelmente, serão de 25 vitórias. Senhoras e senhores. Após três rounds de três minutos. Os juízes declararam a vencedora, por decisão unânime. Que vai receber o troféu de Acácio Pequeno. Ela, Camila Marques. Justa decisão. Decisão unânime. E vitória de Camila Marques. Vitória.